Ah, eu devo começar do White Belt, direto do Black Belt, fazer o Black Belt sem ter feito o Green Belt? É, bom, você pode começar da onde você quiser. As certificações 6 Sigma, elas foram feitas pensando em uma sequência de conhecimentos. A gente tem basicamente quatro belts mais importantes. O White Belt, faixa branca, o Yellow Belt, faixa amarela, o Green Belt, faixa verde, e o Black Belt é o grande master aí, o grande chefão, faixa preta. Então, um curso de Black Belt, ele contém tudo que tá nas outras faixas, mais um conteúdo. É como se fosse um dentro do outro. O White Belt tem um conteúdo, o Yellow Belt tem todo o conteúdo do White Belt, mais um conteúdo extra. O Green Belt tem todo o conteúdo do Yellow e do White, mais um extra. E o Black Belt tem todo o conteúdo do Green, do Yellow e do White, mais um extra. Então é como se fosse uma coisa dentro da outra. Você pode começar o curso mais avançado, que é o Black Belt, e pegar todo esse conhecimento aí dentro deles. O que acontece é que algumas escolas, como nós, né, temos alguns cursos de transição, que já parte, né, do conhecimento já dado no outro Belt. Então, se você é um Green Belt e quer fazer virar Black Belt, você faz só o curso de transição, que não vai rever aquilo que você viu no Green Belt, vai ver só a parte essa do Black. Se você gostou e quer se aprofundar mais, eu vou deixar alguns links na descrição, que é um explicando melhor essas faixas, e o outro, nosso White Belt gratuito pra você começar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho